Olá, Tiago Fari, tiagofari.pt. Neste vídeo vou falar contigo sobre testes AB, utilizando uma ferramenta completamente gratuita que é o Google Optimize e fazer estes testes AB é de facto crucial para tu garantires que as tuas landing pages, a tua homepage, a tua página principal, está completamente otimizada, está otimizada ao máximo para garantir que mais pessoas que veem esta página convertem e tomem uma decisão que será rentável para ti, quer seja converter pessoas em subscritores ou mesmo para levar a pessoa a comprar os teus produtos ou serviços. Portanto, o Google Optimize é a maneira mais fácil e gratuita do que o podes fazer. Antes não existia esta ferramenta, antes tinhas que fazer exatamente dentro do Google Analytics, agora é criar uma ferramenta à parte que simplificou o processo muito mais, é muito mais intuitivo. Mas antes de avançares para o Google Optimize, não te esqueças de instalar o teu Google Analytics, deixo aqui um vídeo sobre como instalar o Google Analytics, é uma parte crucial, precisas ter o Google Analytics instalado para que tu possas depois fazer a medição de quantas pessoas é que tomaram a decisão de subscrever ou de comprar, ou o que quer que seja. Portanto, garanto que primeiro que vês esse vídeo, se ainda não o fizeste. E, portanto, o que nós vamos fazer é, eu vou mostrar aqui uma página, uma landing page que eu gostava, então, de otimizar. Basicamente é uma página de subscrição muito simples, mas que está a funcionar muito bem e eu gostava de levá-la, então, a um nível mais acima para garantir que, pelo menos, 50% das pessoas que veem esta página vão converter, então, vão submeter o seu endereço de e-mail para receber, então, a tal nova videoaula. Portanto, eu vou apertar aqui o ecrã rapidamente, já deve estar a ver. Esta é a landing page, portanto, muito simples, muito básica, muito feia, mas, de facto, é algo que tem funcionado bastante para mim e eu recomendo que também faças um teste se quiseres experimentar uma landing page muito simples, só com um botão, como vejo, não há mais nenhuma ação para se fazer aqui neste site. E, portanto, o que eu posso começar a testar é, posso começar a testar esta headline, portanto, este título, para ver se um título com uma frustração diferente pode levar a mais subscrições, ou então, posso até testar aqui o botãozinho e mudar aqui o texto deste botão, ou aqui este pré-título. Portanto, existem aqui várias variantes que eu poderia começar a testar e também poderia testar uma versão com uma imagem versus uma versão sem imagem. Portanto, o ideal é testarmos sempre apenas um elemento, já sabes, para garantir que o teste realmente vale alguma coisa, convém mudar apenas um elemento de cada vez para veres qual é que, de facto, tem melhor performance. Porque, se tu imagina, se tu mudares tudo completamente, o texto completamente, o pré-texto, pôr-se uma imagem, pôr-se um botão diferente, tu não vais descobrir o que é que realmente fez mudar aqui a agulha, o que é que mudou a agulha, o que é que fez com que essa página começasse a converter melhor. Portanto, neste caso, o que eu vou fazer é mudar aqui este texto, este do título, vou deixar aqui o benefício forte, forçar o Google a enviar clientes para o meu site e vou, então, alterar aqui esta segunda parte do título, que é, no fundo, a frustração. E o que eu queria fazer, então, é, em vez de, sem toda aquela complicação desse eu, peço desculpa, quero pôr uma objeção comum, que é, se eu não souber escrever, se eu não gostar muito de escrever, portanto, vou pôr aqui mesmo que escrever não seja o teu forte. E quero testar, então, e ver se esta frustração toca em mais pessoas e faz com que mais pessoas cliquem neste botãozinho e subscrevam aqui, então, à minha newsletter. Já agora, se quiseres ver este vídeo-aula, vais aqui a tiagovaria.pt barra vídeo, traço aula, traço 3, traço segredos, traço Google, ou então vais ao meu site, no cantinho superior direito, tens lá um botão para veres a minha vídeo-aula gratuita, que já agora recomendo muito, que isto realmente é muito relevante para quem tem o seu próprio blog ou quer criar um blog e atrair muito tráfego para o seu site. Portanto, o que vamos fazer é, já sabemos que é esta página que eu quero testar, já temos o Google Analytics instalado e agora vamos ao Google Optimize. Basta pesquisares por isso no Google, não é? Portanto, e esta é a primeira página que aparece, Website A-B Testing, etc. O teu site é a tua janela, basicamente. Portanto, as pessoas vão olhar para o teu site e deves otimizá-la ao máximo para garantir que as pessoas tomam decisões concretas. Porque se tu não otimizares, se criares apenas uma página e deixares andar e o que vier vem, vais estar um bocadinho ao sabor do vento e não vais estar proativamente a ver o que é que as pessoas realmente querem, o que é que move mais pessoas. Portanto, é crucial estar sempre a fazer testes A-B. Isto é uma coisa que nunca acaba, ok? Eu também continuo a fazer testes A-B, mesmo numa página que está a correr bem, eu quero sempre tentar bater essa página e superá-la. Portanto, isto é uma coisa que será constante e deve fazer vários testes. Eu não utilizo o Google Optimize, per se. Eu uso uma ferramenta que depois posso fazer mais um vídeo dentro do meu WordPress, que é o Thrive Optimize. Mas neste vídeo é uma ferramenta gratuita e que tu podes utilizar já. Portanto, o que podes fazer então é sign-in ou experimentar gratuitamente, não é? Podes criar então a tua conta do Google Optimize. Eu neste caso já estou, já entrei, portanto já tenho o meu sign-in. Então o que podes clicar é criar a tua primeira experiência. Estamos lá? Ele vai então pedir-te para, dás aqui o nome da experiência. Portanto, eu vou testar variação de título. Ok? E aqui vais pôr então qual é a página que pretendes testar. Vamos então pôr aqui a tal landing page. Incluímos-la aqui. E queremos fazer um teste AB, exatamente. Não queremos fazer multivariável, que já vimos que isso pode não ser o mais indicado. Nem de regressamento, nem de personalização, nem modelo de faixa. Nós queremos fazer apenas simples. Vamos manter isto simples. Vamos fazer um teste AB e clicamos em criar. Ele vai então criar aqui a página de definições onde tu deves definir então aqui algumas coisas. Então já definiste a página principal, a página de controle, não é? Que tu queres então testar. E vamos adicionar então uma variante. Aqui está. E vamos pôr aqui o nome da variante. Portanto, já percebemos que eu quero mudar então a frustração do meu título. Frustração. Escrever. Pronto, as pessoas que... Escrever não é o seu forte. Vamos clicar em concluído. Pronto, já temos então aqui a original que vai receber 50% do tráfego e a versão de frustração de escrever que também vai receber outro 50% do peso. Ou seja, duas pessoas que entram nesta página, uma vai ver uma variação, outra vai ver outra variação e depois com vários números, nós precisamos ter pelo menos 100 conversões para tirar aqui dados realmente estatisticamente significativos para podermos então tomar uma decisão que faça sentido. E depois então o que nós temos que fazer. Portanto, já temos a original. Temos a frustração, esta página, mas nós agora temos que fazer uma alteração, não é? Queremos testar um elemento desta página, então vamos aqui editar da página que vamos testar. Editar. Isto é espetacular. Esta ferramenta vai-te abrir a tua landing page e tu podes editar diretamente na página. Podes fazer aqui as alterações que quiseres. É realmente algo fantástico. Recomendo que tu, se tiveres algum blocador de anúncios que desativos para o Google Outer Mais. e pronto. Então o que nós queremos fazer então é testar este título, não é? Portanto, eu clico em cima do título e vês aqui esta opção de editar elemento. Podemos então começar a editar o texto em si. Não quero editar HTML, nem o JavaScript, nem remover. Quero apenas editar o texto. E então, pronto. Já podemos escrever então aqui três segredos por forçados o Google a enviar clientes para o teu site. Três pontinhos. Mesmo que escrever não seja o teu forte. Que é uma objeção comum de pessoas que criam o seu blog ou estão a pensar a criar o blog mas sempre não sei escrever. E esta videoaula vai ajudá-los a fazer isso. Mesmo que escrever não seja o seu forte. Então clicas em concluído e pronto. Agora quero testar então esta variante. Clicas em guardar. Já sabes, não esqueças de guardar sempre. Clicas em concluído. Ele vai então fechar aqui esta variante que nós estamos então a querer testar para bater a versão de controle. Aquela versão original. Então pronto. Já adicionámos as regras de segmentação. Agora vamos então associar ao Google Analytics. Eu neste caso já tenho aqui adicionado a minha Google Analytics mas se não tiveres clicas aqui neste botãozinho e escolhas então a tua propriedade que vai estar já aqui registrada porque é a tua conta Google. Tem que estar mesmo a conta Google, não é? E depois vamos então ter que selecionar o objetivo. Ou seja, qual é que é o objetivo desta landing page específica. O meu objetivo é fazer com que as pessoas subscrevam a newsletter para receber a videoaula. Portanto, o que eu vou fazer é a página de agradecimento dessa landing page vai ser o meu objetivo. Portanto, eu vou saber sempre que alguém chegar a essa página de agradecimento significa que subscreveu a newsletter para receber então a videoaula e isso concluiu um objetivo, não é? O objetivo está feito. Um a zero. E já sabes, para criar objetivos, se ainda não sabes como os fazer no Google Analytics também tenho um vídeo criado vou deixar aqui também no canto superior que exatamente fala sobre as coisas cruciais que deves saber do Google Analytics. Muito simples. São três coisas. E criar objetivos é uma delas. Portanto, nesse vídeo podes saber como criar objetivos. Mas neste caso eu já tenho isto tudo associado, não é? Já tinha criado objetivos no Google Analytics. Portanto, é só adicionar aqui um objetivo e vou escolher da lista e neste caso é o objetivo de videoaula Google. Portanto, já tenho aqui criado sempre que alguém subscrever essa landing page vai aterrar nesta página de agradecimento que eu defini já no Google Analytics e como tal este objetivo já está bem definido já temos isto aqui basicamente feito basicamente feito portanto, agora temos que instalar também o código do Google Optimize portanto, vamos ver aqui as instruções tudo o que tens que fazer é instalar aqui este pequeno scriptzinho na parte principal da head portanto, superior da etiqueta head em todas as páginas que podemos otimizar portanto, eu já te mostrei como fazer no Google Analytics tu podes ver este vídeo ver como é que eu insiro os códigos de qualquer script dentro das minhas landing pages e do meu website em WordPress basta ver-lhes neste vídeo portanto, deves instalar o código verificar a instalação e depois estarás então pronto para começar o teu teste podes até pôr o teu email podes ver que porcentagem das pessoas que aterram nesta página vão passar pelo teste ok? podes definir que eu só quero testar apenas 50% do tráfego quero que todo o resto mantenha-se do mesmo neste caso nós temos sempre a mesma variante inicial portanto, não fará sentido mudar o 100% e depois pronto basta então iniciar aqui a experiência está cá em cima e isto vai começar então a testar o tráfego para cada uma das páginas e de facto é uma das maneiras mais cruciais que muito pouca gente faz que vai fazer com que tu cresces o teu negócio muito mais rapidamente porque vai estar a criar páginas que realmente respondem aquilo que as pessoas desejam portanto, se tu a otimizares imagina que a tua página está a converter apenas 25% se fores fazendo essas alterações testar uma variante versus outra um botão versus outro uma imagem versus outra vais chegar a um ponto em que talvez consigas estar a converter 40% das pessoas 40% das pessoas que entram nessa página estão a converter imagina, portanto, quase que dobraste a tua otimização apenas por estar a fazer estas brincadeirinhas de testes AB e é de facto crucial para que depois quando estiveres a investir em Facebook Ads Google Ads o que quer que seja garantas que o teu custo por lead esteja ainda mais reduzido porque sabes que muitas pessoas grande parte das pessoas que viram a esta página vão converter portanto, isso é crucial para depois conseguires fazer escalar a tua publicidade online teres os melhores resultados possíveis e cresceres o teu negócio muito mais rapidamente e pronto, espero que tenha sido útil se gostaste do vídeo deixa aqui o teu gosto comenta abaixo diz-me se já estás a fazer testes AB ou se nunca fizeste isto na vida diz-me o que é que achas e depois se tiveres alguma dúvida sobre o Google Optimize deixa-me nos comentários abaixo um grande abraço obrigado por teres estado desse lado e até o próximo vídeo